E aí, que eu espero! 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 Não, não sei. Conserta aqui que eu nem estou conseguindo entender. É o meu... Eu vou te dar uma vez para a noite inteira, porque é até o fim... ...de para a noite. Tá bom. Esperar um pouquinho, que a Bela, a Nicole ainda deve enxergar. Vai, abre, Tia! Outro. Então... Ooooo! Oó! 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 Ele veio, dois, dois! Oó! Ele veio, três, três... ...deita! Olha, almeça a letra. E aí E aí E aí E aí Tem o quê? A agenda no chão? Netinha, pra tia, não é sua, não? Não, a minha... Deve ser a sua. Deve ser a sua. É a sua? Boa tarde, Tia. Boa tarde, Tia. Tudo bem? Sim. Graças a Deus. Boa tarde, Bela. Estávamos te esperando. Tá muito apertado? Porque tem gente. Vamos lá. Vai. Minha filhada, minha filhada. Minha filhada, minha sobrinha e minha filhada. Obrigado. 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 Já acabei. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oi, amor. Hoje vai ter o teste? Isso, agora. De ciências. Vai ter caderno? Só de produção textual. Oi, Atrasilda. Tudo bem? Eu pensei que você nem ia vir mais. Falei, gente, a Nicole não vem hoje, não. Então, até agora ela não chegou. Deixa eu pegar aqui para eu botar o teste na tela. De matemática? Ah, de matemática tem ponto. Por isso que tem que estudar. Entendeu? Ah, então, não pode, tem que estudar. Ah, então, não pode, tem que estudar. Terça-feira. Olha. Olha. Fala, ó. Aqui, ó. Faz conta. Faz conta. Tchau, Tchau. 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 Pera aí. Tá aparecendo para mim. Ah, sim. Acabei de abrir aqui. Peraí. Fala. Pode falar. Eu... Ah, tá. Vou calhar. Pessoal, antes da gente começar o teste, alguém tem suco para pegar a bolsa? Coloquem, então, por favor. Enquanto isso, pessoal de casa, vão pegando a provinha aí, que eu vou distribuir aqui para o pessoal da sala, tá? Obrigado. 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 Obrigado, Tinha. Alguém viu o apontador de Maria Luísa? Qual é a cor? Obrigada, Tinha. Rosa com glita, gente. Alguém viu? Rafael, senta, por favor, no seu lugar, Rafael. Não, espera aí. Ninguém vira a prova ainda. Vê se não está dando seus tos, Maria Luísa. Fala, Sofia. Tá, pessoal, podem virar a prova e começar a preencher aí, tá? A data, turma, professor, número. O número é o mesmo, tá? Turma 23. Ó, 23. É, o número, gente, do diário é o mesmo que eu falei ontem, tá? Vou falar de novo, então. Mas, ó, vamos gravar cada um o seu número? Que aí... Vou falar de novo. 28. 28? 28. O meu é 10. O meu é 10. Tia, eu acho que o meu é 17. Ó, vamos lá. Bernardo é o número 1, tá, Bernardo? E aí... Qual o número da turma mesmo? 23. Bernardo, aqui, ó, no número, você coloca... O seu número é 1, tá, Bernardo? É, isso é o número é 1. Breno 2, Davi 3, Eric 4, Gabriel 5, Gabriela 6, Isabela 7, Maria Luísa 8, Matheus Henrique 9, Miguel Oliveira 10, Miguel Pereira 11, Milena 12, Nicole 13, Paulo Roberto 14, Rafaela 15, Rafael 16, Valentina 17, Vitória 18, Yasmin 19, Sofia 20, Miguel Bastos 21, tá? Tia, qual o número é o nosso seu número? 23. Aí, gente, em toda a prova, vocês já sabem que quando tiver um número aí, é o número do diário de vocês, tá? O número não muda, só vai mudar no próximo ano. Ah, porque aí é a turma nova, né? Se continuar a mesma turma, se não sair nem entrar mais ninguém aí, continua também. Ó, agora o silêncio, gente. Tá calor, meu filho. É só segurar. O Miguel Pereira vira para frente. Oi, Eric. Pode falar. Ó, quem terminou de preencher, levanta a mão. Tá, então quem não terminou, termina de preencher. O que é que tem seu lápis? Você não tem outro lápis? Fala. Vem aqui, Milena, por favor. Aqui tá certo. Aqui eu que coloco, que é a nota da prova. E aqui você vai botar o número da turma. Tá? Aqui nota, eu que coloco, tá bom? Vamos lá, gente. Quem não terminou de preencher, termina aí para a gente começar a prova. Gente, tá a conversa mesmo? Qual é o nosso combinado, gente? Silêncio, não é? Então vamos lá, por favor. Colaborando. Ih, já acabei de preencher. Muito bem, Tina. Tinha esquecida da preencher. Tá. Já acabei de. Tinha es... Eu já acabei de. E aí Oi? Sofia, terminou? Tá, termina isso só. Oi, Matheus. Miguel Bastos terminou? Yasmin já preencheu? Paulo, tá sem máscara por quê, Paulo? Prova na mesa, hein? Vamos lá, gente. Questão número 1. Leia o texto e responda. Curupira. Gabriel, vira pra frente. Curupira. É um menino de cabelo vermelho, tem os pés virados para trás e os calcanhares para frente. Pode ser pequeno, mas é um danado. Ele protege as matas e os bichos dos caçadores e é bem mal com eles. Quais esquecerem o caminho e ficarem perdidos no meio da floresta. E como tem os pés virados para trás, quando os caçadores acham que ele está indo, ele está voltando. Ou será o contrário? Ok? Querem que eu leia de novo? Sim. Oi? Não. Sim. Não, eu leia não. Vou ler de novo, então, gente. Vamos prestar atenção. Gente, deixa eu terminar aqui, por favor. Curupira. É um menino de cabelo vermelho, tem os pés virados para trás e os calcanhares para frente. Pode ser pequeno, mas é um danado. Ele protege as matas e os bichos dos caçadores e é bem mal com eles. Faz esquecerem o caminho e ficarem perdidos no meio da floresta. E como tem os pés virados para trás, quando os caçadores acham que ele está indo, ele está voltando. Ou será o contrário? A. Como é o Curupira? Podem fazer. Como é, está no texto, tá, gente? A questão A e B é uma... Não. É uma interpretação de texto, então... Pessoal de casa, podem responder a letrinha A. Vou andar aqui para ver o pessoal e volto para a gente fazer a B. Qualquer dúvida, me chamem. Qualquer dúvida, me chamem. E aí A. Qualquer dúvida, me chamem? A. Irlanda, me chamem. Tinha para falar como que ele é? Isso, Valentina. Você vai na letrinha A falar como que ele é. Como que o curupira é, tá? Tudo está no texto, hein, gente? Oi, Tia. Oi. Eu não deu tudo numa linha só. Pode botar embaixo, assim, ó. A linha aí embaixo, entre um e outro. Deixa eu mostrar aqui para você. Pode botar aqui nessa parte aqui, ó. Ah, tá. Tá? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal de casa, estão conseguindo? Alguém tem alguma dúvida? Senta, Rafael. Valentina, Davi, Bernardo, estão conseguindo ou alguém está com dúvida? Oi, tia, é só para botar uma palavra ou bota essas todas palavras que eles... Então, aí está dizendo no texto várias coisas que ele quer, como que ele é, né? Por exemplo, o curupir, ele é alto, ele é baixo, ele tem cabelo preto, você vai dizer como ele é, a fisionomia dele, entendeu? Aí está dizendo o quê? Ele é como? Lê aí o princípio que está dizendo, tá? Aí pode colocar duas coisas, pelo menos, de como ele é. Já vou, peraí. Fala, Paulo. Não, gente, não vamos pintar nada agora, tá? No final, a gente faz igual a ontem. No final, a tia deixa todo mundo pintar, tá? Mas por que nem só no final? Porque sim. É, depois de Rafael, tá, Matheus? Rafael, faz favor, para mim. Claro. Ô, tia, mas eu botei as duas palavras que ele é. Ah, então tá. Se você colocou duas coisas, tá certo. Aí não precisa botar mais nada? Não, por exemplo, Valentina, se você colocou assim. Ah, ele tem o cabelo amarelo. Só isso não. Aí você bota uma outra coisa também, tá? Duas coisas, pelo menos. Duas características dele. Tá bom? Tá bom? Oi, todo mundo terminou? Ah, terminou, meu anjo? Tá. Quem não terminou, tá ótimo. Então, vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho, então, vocês terminarem a A, tá? Para a gente poder ir para B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que o Curupira faz com os caçadores? Vou ler. Pode ver? Tá? Então, a B está perguntando o que o Curupira faz com os caçadores. Vou ler o texto de novo, tá? Prestem atenção para vocês saberem, tá, Miguel Pereira? Presta atenção, tá, Nicole? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É do texto mesmo, tá, meu amor? É para tirar do texto. Começo de frase e letra maiúsculo. E aí Não, 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 tem que fazer? Não, 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 é para tirar do texto, tá? Não, tem que escrever? Vem. Vem lá. Estou indo aí, espera aí. Vem. 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 Acabei abertinho. Obrigado. 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 Tia, já acabei. Ah, já tá. A tia já vai continuar. Pera aí que eu já tô indo. Ah, vou ver, Sofia. Pera aí. Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Tia Sérgio já foi para... Oi, Tina. Ainda não, tá? Porque tem gente ainda fazendo. Estou esperando só todo mundo terminar para a gente continuar. Ainda mesmo, ainda. Tá? Porque, ó, Nicole... Sofia já terminou? Tá faltando Nicole, Milena, Miguel Pereira e Sofia. E Rafaela. Terminem aí, gente, para a gente continuar. Acabou, Rafa? De latinho, bom. De novo, Rafael, não. É? Acabou, Milena? Falta Nicole. Miguel Pereira terminou? Terminou, Miguel? Tô com amorosa. E a... Ela não vai mudar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segunda opção Física e de comportamento Terceira opção Idades Quarta opção Fases Podem marcar Vou ler de novo Com o passar dos anos Com o passar dos anos, as pessoas mudam Essas mudanças são Primeiro, não tem mudança Segundo, físicas e de comportamento Terceira opção, idades Quarta opções, quarta opções, quarta opções, fases mudanças mudam, mudanças 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 mudanças, não tem mudança, física e comportamento, idades ou fases, isso daí estava, tudo isso estava na revisão, oi? Tá no link também Tá, daqui a pouco você vai lá Pessoal de casa, marcaram? Todo mundo junto comigo? Todo mundo entendeu? Sim Ótimo Davi, Bernardo, Breno, tudo ok? Tudo certinho? Fácil, fácil, né gente? Chuchu, beleza? Oi? Então, vira a página aí da prova Chuchu, beleza Chuchu, beleza, Tina Vira a página Vamos lá Ao longo dos anos À medida que essas mudanças ocorrem Passamos por diferentes fases da vida, né? Em ordem Em ordem Quais são essas fases? Quais são as fases da vida, gente? Era para estudar Quais são as fases? Não, Valentina, não dá resposta não Ó, não pode dar resposta não Vamos lá, tá? Em ordem, gente Tem que ser em ordem Pode fazer Pode fazer Tudo bem, meu amor Já vou de mesa em mesa, tá? Pessoal de casa Qualquer dúvida me chamem Tá? Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto